Uma boa notícia para a educação pública do nosso estado, a Universidade Federal de Sergipe ficou entre as oito melhores instituições e em primeiro lugar da região Nordeste. De acordo com a pesquisa do ranking mundial de universidades realizadas pela Times High Education, que promove este tipo de levantamento desde 2004 em 93 países. Em julho deste ano, a UFS já havia ficado em primeiro lugar no Brasil no quesito citações. Ter a Universidade Federal de Sergipe muito bem avaliada por uma instituição que utiliza indicadores que mensuram as atividades de ensino, pesquisa e extensão em instituições de ensino ao redor do mundo, é um motivo de orgulho para todos nós que fazemos a Universidade Federal de Sergipe e para a sociedade sergipana. Isso mostra a qualidade dos serviços executados pela UFS nos seus eixos de ensino, pesquisa e extensão. Isso é o fruto do empenho dos nossos professores, dos nossos servidores técnicos administrativos e dos nossos alunos. E mostra também todo o esforço da gestão em direcionar as ações para a melhoria dos processos, dos fluxos da Universidade e melhoria das estruturas físicas que propiciam esse grande resultado. Então, que a Universidade continue essa sua trajetória de sucesso, orgulhando a sociedade sergipana e a nossa comunidade universitária. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.